Se você gosta de fazer projetos loucos, mexer com eletrônica ou com arduino, você precisa saber o que é um resistor SHAN. E nesse vídeo aqui, além de descobrir o que é, você vai aprender a montar um. Nós temos vários meios de medir o corrente elétrica, certo? Esse daqui é um sensor que utiliza a indução gerada por um fio percorrido por corrente elétrica para gerar uma tensão de saída, que podemos ver será em torno de 1 volt quando por aqui dentro passar 50 amperes. Também temos este, que utiliza o efeito HAL para nos dar também uma tensão de saída proporcional à corrente. Todos são muito bons e possuem relativa precisão. O problema é que às vezes eles são caros demais, proporcionalmente ao projeto, ou grandes demais, ou não tem a precisão que você precisa, ou não geram ainda o sinal necessário que você precisa. Eles não conseguem captar esse sinal para te mostrar. A boa notícia é que podemos utilizar um simples resistor para poder medir corrente com precisão. Basicamente, nós vamos colocar o resistor em série com a carga, medir a tensão em cima desse resistor, e já que nós sabemos a resistência desse resistor, nós utilizamos a lei de Ohm para obter a corrente. Aqui nós temos um exemplo. Todo resistor utilizado para medir corrente é conhecido como shunt, basicamente. Aqui nós temos um resistor de 0.1 Ohms com 1% de precisão. Quanto mais precisa o seu resistor shunt, mais precisa a sua leitura. Esse multímetro aqui vai mostrar a tensão em cima do nosso resistor, e eu vou fazer passar por ele 100 mA. Como vocês podem ver, está sendo mostrado o valor de 100 mV aqui no multímetro, que é idêntico ao valor da corrente. Isso acontece porque o valor do nosso resistor é de 1 Ohm. Então, 100 mA vezes 1 Ohm, nós temos 100 mV. Vamos subir a corrente um pouquinho, 200 mA, 200 mV, vou aumentar um pouquinho mais. Isso é o que acontece quando você coloca quase 25 watts de potência em um resistor que aguenta só 1 quarto. Você pode comprar um resistor shunt de maior potência, mas para que comprar se nós podemos fazer um usando um simples pedaço de fio? Todo fio, seja ele feito de cobre, alumínio, entre outros materiais, possui uma certa resistência. Resistência é essa que depende do tipo de material, claro, do comprimento do fio, e da seção nominal desse fio. Se você digitar no Google, tabela de condutores, ou AWG, que significa American Wire Gauge, que seria como se fosse um sistema americano de medidas de fio, de espessura de fio, de bitola, você vai encontrar essas tabelas aí. Nessa tabela você encontra informações importantes, como por exemplo, quantos ohms por metro ou por quilômetro tem seu fio, que nós vamos utilizar para fazer o nosso shunt resistor, ou nosso resistor shunt. Para fazermos um resistor shunt com fio, nós precisamos manter a resistência dele bem baixa, para que a queda de tensão na carga seja baixa também. Se você está alimentando o motor com 5 volts e coloca um shunt com resistência muito alta, vai chegar só 3 volts no seu motor. Então é importante fazer um resistor shunt com resistência bem baixa, para que a queda de tensão na carga seja pequena. Nós vamos começar com 100 milivolts para cada 1 ampere. Esse fio aqui está escrito nele que ele tem seção nominal de 0,35 milímetros quadrados. Isso dá aí de acordo com a nossa tabela 22 AWG aproximadamente. E o nosso fio possui 0,053 ohms por metro e suporta até 6 amperes. Se eu quero que o meu shunt me forneça 100 milivolts a cada 1 ampere, segundo a lei de ohms, eu vou precisar de um resistor que tenha aproximadamente 0,1 ohms ou 100 mili-ohms. Sabendo que esse fio aqui tem 0,53 ohms por metro, eu vou precisar de aproximadamente 2 metros desse fio. Meu fio está cortado com aproximadamente 2 metros. Mas como que eu posso fazer para garantir que ele tenha 0,1 ohms ou 100 mili-ohms exatamente? Multímetros comuns não são muito bons, muito precisos em medir resistência, porém são melhores para medir tensão e corrente. Por isso que eu não vou pegar o multímetro, colocar na escala de resistência e medir meu fio para ver se ele tem 0,1. Então em vez de fazer isso, já que não é preciso, o que nós podemos fazer? Eu decapei meu fio que tem aproximadamente 2 metros para que a gente possa fazer a calibração dele. Ele está ligado e insere com a fonte. Eu conectei a ponta negativa do multímetro aqui, no negativo da minha fonte. E daí, com o positivo, eu vou deslizando sobre o fio até achar a tensão correta. Então minha fonte vai fornecer 1 ampere. Eu já testei a precisão desse medidor da fonte e tem uma diferença com relação ao multímetro de 10 milivolts para mais ou para menos. É muito pouco. Então eu vou utilizar ele como referência. O negativo do meu multímetro está conectado aqui. E agora o que nós temos que fazer? E vamos deslizando até chegar em mais ou menos 100 milivolts. Então o pedaço de fio entre a minha ponta de prova positiva do multímetro e a negativa tem exatamente 0,1 ohms. Então vamos cortar ele. Vamos observar em outros valores de corrente. Se eu baixar um pouco a corrente, vamos por 500 miliamperes, 400. Nós temos a medida muito próxima aqui. A corrente vai ser esse valor em milivolts multiplicado por 10. 40 vezes 10, 400 miliamperes. Aqui foi o ponto que eu marquei. Então vou soldar um pedaço de fio aqui. Ficou assim. Esse menorzinho é para ligar na fonte. Aqui é para ligar na outra ponta da carga. E as duas pontas de prova. A ponta de prova não interessa o tamanho dela, porque como não tem corrente circulando, não vai afetar na medida. E para deixar esses dois metros de fio mais compacto, eu vou enrolar ele. Só tem um probleminha, né? Nós estamos criando um indutor aqui. E caso eu queira conectar ele no meu osciloscópio para medir MIs e RFIs, eu não vou conseguir porque ele vai acabar filtrando. Mas tem um jeito simples de resolver isso. Nós dobramos ele ao meio, fazemos essa voltinha e depois, aí sim, podemos enrolar. Isso vai cancelar a indutância. É sério. Isso ocorre porque dobrando desse jeito os fios, eles estarão indo em direções opostas. Dessa forma, o campo magnético formado em torno deles, devido ao fato de estarem em direções opostas, se anulam. É claro que os fios não ficam encostados perfeitamente, então ainda sobra um pouquinho de espaço ali. Então isso acaba gerando um pouquinho de indutância, mas é bem pouco. E é claro, com o seu resistor shunt, você pode fazer um amperímetro tranquilamente utilizando o Arduino. É claro que para correntes pequenas, vocês não precisam utilizar um fio que nem nós utilizamos aqui. Um simples resistor de baixa potência resolve, mas o fio é para alta corrente ali. Como aqui, por exemplo, nesse projeto meu, que abre a porta utilizando a digital. Do outro lado tem um leitor digital. Em vez de utilizar um trambolho como esse para medir a corrente gigante, ou um sensor como esse, que é pequeno, porém é mais caro, eu utilizei um simples resistor. Assim, quando eu mando abrir a porta, o Arduino vê que a corrente do motor subiu pelo resistor shunt e desliga o motor. Mesma coisa para fechar. Quando o motor subir a corrente, que a chave chegou no fim de curso, eu desligo o motor. Esse resistor shunt aqui está projetado para cada 1 ampere que circula no fio me fornecer 100 milivolts. Eu quero projetar agora um resistor shunt para 5 amperes. Mas esse daqui já não funcionaria, porque esse fio aqui, segundo o que a gente viu na tabela, suporta até 6 amperes. Sim, mas, por exemplo, se eu jogasse 5 amperes em cima desse shunt resistor, agora o que iria acontecer? Ele iria me dar uma saída de 500 milivolts, ou seja, meio volts. E para fontes de pequena tensão, como por exemplo 3.3 ou 5 volts, nós vamos ter muita queda de tensão em cima do resistor. Vai ter meio volt em cima dele. Então vai chegar, se for 5 volts a tensão da fonte, 4,5 para a nossa carga. E é muita energia dissipada. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer com que, quando circule 5 amperes aqui, ele forneça 100 milivolts. Para isso, nós teríamos que fazer um resistor de 20 mili-ohms, porque esse é de 100, né? E para isso, nós temos que cortar o fio em 1 quinto do tamanho aproximadamente. Então vamos fazer isso. Eu configurei minha fonte para 5 amperes, para ver se realmente esse fio vai suportar 5 amperes. Diz que aguenta 6. Então eu vou ligar ele aqui, nesse momento passam 5 amperes por esse fio, e eu vou ver se ele esquenta. Você pode utilizar partes do corpo mais sensíveis para detectar esse calor, né? Então, por exemplo, a boca. Não, não está esquentando nada. É importante verificar a temperatura, porque ela não pode mudar. Nesse caso aqui, nos metais, se caso a temperatura esquente, a resistência aumenta, e daí você vai ler um valor errado de corrente no seu resistor chante. Beleza, agora eu vou fazer passar 5 amperes por esse fio, com a fonte operando em modo de corrente constante. E vamos achar os 100 mili-amperes, 100 milivolts. Bem aqui. Vamos marcar e soldar um pedaço de fio. Está soldado, e olha como que funciona muito bem. 5 amperes, 100 milivolts. Vou baixando aqui, 80 milivolts, como deveria ser. Olha só como ficou. Essas duas pontas aqui me fornecem 100 mili-ohms a cada 1 ampere. E se pegar essas duas aqui, nós temos 100 mili-ohms a cada 5 amperes. Você talvez possa estar se perguntando, mas Mardo, para que eu vou fazer um resistor chante se eu posso usar um alicate amperímetro ou um multímetro para medir corrente? Te dou aqui 4 motivos. O primeiro é que, conhecendo o conceito do resistor chante, você pode implementar um amperímetro muito simples e barato no seu projeto, para fazer diversas funções. Como, por exemplo, alguns módulos de vidro elétrico automotivo, que quando o vidro termina de subir tudo, você aperta o botão, mas você não escuta o motor ligar. Porque ele sentiu que a corrente do motor subiu, pois o vidro chegou no limite e não deixa mais você ligar. Isso também para quando o vidro desce. Ou em centrais de injeção eletrônica automotivas, na qual existe um resistor chante, para detectar se o bico está consumindo corrente. Caso a bobina do bico esteja aberta, esteja rompida, ele não manda mais energia para aquele bico e informa o erro na central. Simples e barato. O segundo motivo é quando o valor que você precisa medir de corrente sai fora da escala do seu multímetro. Nesse caso aqui tem um multímetro para no máximo 10 amperes e tem um outro ali para no máximo 20. Mas que seja para mil, você consegue fazer um resistor para medir várias correntes com muita precisão. Ah, mas e no caso desse daqui? Você consegue medir até mil amperes com esse cara aqui? Sim, mas aí a questão é que ele perde muita precisão em correntes menores. Então com o resistor chante você consegue precisões menores até que 1%. Quarto e mais importante, multímetro só consegue medir corrente contínua e RMS. Com o resistor chante você consegue conectar um osciloscópio e ver todas as ondas de corrente e transientes e tudo mais. Aqui nós temos um exemplo, eu peguei o resistor chante e liguei em série com a bobina primária do meu transformador de micro-ondas. Por que eu estou usando o transformador de micro-ondas? Porque é o maior indutor que eu tenho aqui. Uma ponta de prova mede a tensão de entrada da rede e a outra ponta de prova mede a tensão, a queda de tensão em cima do nosso resistor chante. Dessa forma a gente vai conseguir ver o gráfico da tensão e a onda da corrente também. Vamos ligar. Olha que onda linda. Aqui em azul você vê a tensão e em amarelo você vê a corrente. Perceba que a tensão está adiantada com relação a corrente. Isso é característica de um circuito de uma carga indutiva ligada ao nosso circuito. E essa deformação aqui é devido ao fato de nós estarmos utilizando um indutor cúnculo de ferro. Pois o ferro não possui uma magnetização linear. E se você gostou de todo o conteúdo desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque senão não é inscrição. Nós temos um curso de eletrônica que está aí na descrição para que você possa compreender o funcionamento de vários equipamentos para você empreender, para você ganhar dinheiro. Também temos um curso de manutenção para celular aí na descrição, que é uma das áreas que mais cresce no Brasil. Manutenção de celular pode te dar uma renda extra aí se você se esforçar com certeza. E não se esqueçam que componentes é no baú da eletrônica. E até o próximo vídeo com mais um projeto Fora do Comum. E aí